Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como tirar essa tela preta aí, App Center, caso você tenha uma placa-mãe Gigabyte, esteja aparecendo isso aí quando você inicia seu Windows. Se estiver aparecendo, desliga seu computador. Aí agora vamos ligar o computador e fica pressionando Delete até você acessar as opções de BIOS. Pode ficar pressionando aí o tempo todo. E quando acessar, se estiver nessa interface, ok. Se estiver nessa aí, Easy Mode, basta você apertar o F2 ou clicar ali em Classique ou Avançado. E aí vamos lá, Periféricos. Depois vamos em App Center, Download e Install Configuration. Clica duas vezes, você vai ver que está Enable. Basta você clicar duas vezes, escolher a opção Disable. Como estou fazendo aí, opção Disable. Cliquei duas vezes, já foi. Agora vamos procurar a opção de Salvar e Sair. E vamos ali na primeira opção, Salvar Alterações e Reiniciar. Quando você clicar duas vezes, vai aparecer a caixa de confirmação. Clique em Sim e depois que reiniciar, está resolvido. Se você gostou, curta esse nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.